O Comitê Central deu uma particular atenção à evolução da situação nacional e às soluções necessárias para enfrentar os agravados problemas que estão a afetar a vida do nosso povo. É preocupante a situação que se vive no país. Uma situação marcada pelo agravamento dos principais problemas nacionais e por uma acelerada deterioração das condições de vida da maioria da população, onde pesa de forma preocupante o desmesurado aumento do custo de tudo o que é essencial à vida do povo. Uma evolução negativa que é inseparável das sanções da guerra, do aproveitamento que delas fazem o grande capital e das opções do governo do PS que notoriamente lhe dá cobertura, negando-se a tomar as medidas que se impunham para enfrentar os graves problemas com que os trabalhadores e o povo estão confrontados. Opções que estão objetivamente em convergência com a estratégia retrógrada e reacionária do PSD, CDS, Chega e ILE. Uma situação agravada pela decisão do BCE de aumento das taxas de juros de referência, com enorme impacto designadamente no crédito à habitação, pela intensificação da exploração do trabalho, estimulada pelas gravosas normas da legislação laboral. Não é por acaso que continua a crescer a pobreza no meio, no seio de um significativo número de pessoas que trabalham. Toda uma realidade que está a estimular uma crescente e contínua acumulação e centralização da riqueza, bem patente no brutal contraste entre as dificuldades do povo e das micro, pequenas e médias empresas, e os lucros extraordinários obtidos pelos principais grupos económicos da energia, da banca, do comércio e serviços, que os viram quase duplicar nos primeiros seis meses do ano corrente. Entretanto, assistimos a uma escandalosa campanha promovida por representantes de tais grupos económicos, com a conivência do governo para reduzir a tributação sobre os seus lucros. Como o PCP tem denunciado, a perda de controle pelo Estado em setores estratégicos, como os da energia, por via da sua privatização e liberalização, retira ao país instrumentos decisivos para a definição da sua política energética, transfere para os acionistas milhares de milhões de euros que podiam ser receita do Estado, para a reforça dos serviços públicos e funções sociais, para o melhoramento de infraestruturas e para as tarefas de apoio ao desenvolvimento do país, ao mesmo tempo para libertar as populações da gula especulativa destes grupos monopolistas. A situação que o país vive exige medidas de emergência, que enfrentem seriamente os problemas e não medidas como as decididas pelo governo do PS, cada vez mais inclinado para a direita, corroborando, corroboradas pelo PSD e Presidente da República e convergente com os objetivos do CDS, Iro e Chega. Medidas que fogem ao essencial e configuram um caminho de prolongamento da perda do poder de compra e da acumulação de lucros pelos grupos económicos. Medidas nulas no combate à especulação, principal componente da atual escalada de preços, a coberta da ideia de que não há vacinas para combater a inflação, a não ser, como inexplicávelmente defende o governo, pela erosão dos salários, das pensões e das reformas. As variáveis, aliás, diga-se, as variáveis de ajustamento que o governo escolheu para combater a inflação. Medidas falaciosas também, algumas dos quais trazem no bojo deliberados enganos, seja na anunciada redução do IVA da eletricidade, que deixa praticamente tudo na mesma, seja aquela que descaladamente corta por metade o aumento das reformas. O PCP denuncia a manobra do governo para apateixo de uma prestação única, que não cobre sequer metade do poder de compra perdido em 2022, impor, ao contrário do que o governo anuncia, um corte definitivo no valor das pensões em 2023 e nos anos seguintes, numa trajetória contrária à melhoria das condições de vida dos pensionistas e reformados. E denuncia a rejeição do aumento dos salários, como elemento de emergência indispensável à reposição do poder de compra e do combate efetivo à pobreza. O país precisa de outras medidas. Medidas que o PCP propôs no plano da emergência agora entregue na Assembleia da República, para combater o aumento do custo de vida, o agravamento das injustiças e desigualdades, bem como para travar a degradação da situação econômica, aumento geral dos salários e das pensões, numa porcentagem que assegura já este mês a reposição e valorização do poder de compra dos trabalhadores e dos reformados e pensionistas, bem como o aumento intercalar do salário mínimo nacional para 800 euros, contrariando o efeito da inflação na degradação das condições de vida, tabulamento ou fixação de preços máximos, de bens essenciais, designadamente a energia, os combustíveis e bens alimentares, incluindo a possibilidade de fixação dos preços abaixo daqueles que são hoje praticados. Na habitação, medidas que travem o aumento de rendas com a fixação de um teto máximo para a sua atualização, que em nenhum caso deve ser superior à taxa definida para o corrente ano, de 0,43%, a par do congelamento do regime de renda apoiada, a fixação de um spread máximo para conter o aumento dos encargos suportados pelas famílias com o crédito de habitação, cumprimento dos direitos sociais na área da saúde e educação, com a imediata contratação e valorização dos seus profissionais, tributação extraordinária dos lucros dos grupos económicos, de forma a que uma parte substancial dos milhares de milhões de euros de lucros acumulados desde o início do ano possam reverter para o apoio à produção nacional, o reforço das políticas sociais e o investimento nos serviços públicos. No Serviço Nacional de Saúde, perante as dificuldades de acesso aos cuidados e à recusa do Governo do PS, em avançar com soluções efetivas que contribuam para ultrapassar a grave situação, o PCP reafirma que salvar o SNS exige, entre outras medidas, a dedicação exclusiva, o apoio à fixação em zonas carenciadas em saúde, a valorização das carreiras e dos salários e a melhoria das condições de trabalho. Ao invés, o Governo do PS favorece a entrega da prestação de cuidados aos grupos económicos, como se constata com a aprovação do novo Estatuto do SNS, agora promulgado. Na área da educação, o início do ano letivo fica uma vez mais marcado pelo elevado número de alunos, mais de 80 mil, com a falta de, pelo menos, um professor a uma disciplina, situação que terá consequências no processo do ensino e aprendizagem, bem como vai criar fortes condicionalismos à recuperação das aprendizagens perdidas em consequência da epidemia. O PCP chama a atenção para a dimensão dos incêndios e as dificuldades no seu combate, bem como as consequências da situação da seca extrema em várias áreas do país, que são, em grande medida, resultado de problemas estruturais que os excessivos governos optaram por não resolver. tais problemas não encontram resposta nem na responsabilização individual nem no aumento do custo da água para as famílias. Destaca-se neste quadro o agravamento dos problemas do povo e do país, a importância da luta desenvolvida nos últimos meses pelos trabalhadores e as populações e salienta quão indispensável é a sua decidida resposta para a defesa dos seus direitos e condições de vida. Por fim, mereceu uma particular atenção a preparação da Conferência Nacional do PCP que se realiza nos dias 12 e 13 de novembro no pavilhão do Alto de Moinho em Corroios, sob o lema tomar a iniciativa, reforçar o partido, responder a novas exigências, tendo sido aprovado o projeto de resolução e o regulamento da fase preparatória. O processo de preparação e realização da Conferência ocorrerá em articulação com a intervenção política, o desenvolvimento da luta dos distribuidores e do povo e a afirmação do partido e do seu projeto.